A Dona do Pedaço, capítulo 69, quarta-feira, 7 de agosto. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Jô resgata a bolsa com o dinheiro que havia dado a Jardel. Regis pede perdão a Maria e afirma que se livrará de seu vício. Camilo é acionado para investigar o caso da morte de Jardel. Camilo anuncia a Lucas a morte de Jardel e interroga o rapaz. Maria da Paz e Ellen descobrem sobre a morte de Jardel e Camilo acredita que o mordomo foi assassinado. Vivi confronta Otávio e exige que o pai respeite Beatriz. Fabiana apoia Vivi. Roque ajuda Leandro a lutar. Agno dá dinheiro para Leandro comer. Roque pede que Chico lhe ajude a conseguir lutas. Otávio termina o relacionamento com Sabrina. Evelina questiona Jô sobre seu depoimento para Camilo.